Mas cada volta tua me apagar O que esta ausência minha me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de vir pra violar um tempo Por toda a minha vida Sei que vou te amar Por toda a minha vida vou te amar Em cada despedida vou te amar Desesperada Eu sei que vou te amar Em cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua me apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver o rato Por toda a minha vida A eterna desventura de viver A eterna desventura de viver A eterna desventura de viver